Fala galera, Barba Ruiva na área com mais uma edição aqui do Life Hacker Talks que são conversas inspiradoras aí com uma galera que vem se reinventando, hackeando o sistema, hackeando a própria vida para viver com mais sentido e liberdade. No papo de hoje eu tenho o prazer de falar com o Daniel e a Paula do projeto Num Pulo, um dos projetos mais inspiradores que eu vi aí falando de viagem, onde eles desenvolveram um conceito criativo muito único que hoje vem se expandindo para várias áreas aí do projeto e com certeza eles vão dar uma aula sobre como fazer uma transição de carreiras mais tradicionais para se dedicar a um projeto que eles veem muito propósito, eles veem muito sentido, que nasceu de um hobby, nasceu de uma paixão e hoje com muito pensamento por detrás, de negócio, de criatividade, eles conseguiram encontrar uma linguagem única que vem atraindo marcas para se associar a esse projeto deles. Eu tenho certeza que você vai se inspirar bastante com a história desse casal maravilhoso e conseguir identificar vários insights e várias dicas aí para você se botar em movimento, iniciar algo que você vê mais propósito na sua vida. E antes de ir para a conversa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações porque assim você não vai perder nada no futuro. Então sem mais delongas, bora para o Talk! Fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. Eu tenho o grande prazer de receber o Daniel e a Paula do projeto Num Pulo e obrigado Dani, obrigado Paula por estarem aqui, grande prazer vê-los novamente. Bacana, né? A gente que agradece estar aqui podendo bater um papo sobre nosso projeto, sobre a nossa vida, é bem legal. Um pouquinho sobre criatividade também e a gente está bem feliz, tá? Obrigada. Excelente, muito bom. Então galera, para começar os papos, eu sempre pergunto, ao invés de falar o que vocês fazem, eu gosto de perguntar quais são as suas paixões hoje. A gente estava até falando disso ontem. Eu acho que a gente gosta de inspirar as pessoas através de um trabalho criativo, que deixa a gente vivo, assim, vamos dizer, né? Deixando num jeito bem macro, assim, seria isso. Então a gente realmente acha que colocar o nosso potencial criativo nas coisas que a gente faz no mundo pode ser qualquer coisa, né? A gente não está nem falando aqui de trabalho. E levar a inspiração para as pessoas é uma coisa que deixa a gente muito feliz. É, e daí acaba entrando outras coisas, né? Então a gente faz isso através do nosso trabalho e aí o nosso trabalho acaba desdobrando isso pra fotografia, pra vídeo, né? E muito viagem, né? Então eu acho que as nossas paixões estão muito dentro dessas coisas que a gente consegue realizar e de alguma certa maneira a gente consegue tocar as pessoas através do nosso trabalho. Acho que essa é a nossa grande paixão, assim, de realmente trazer coisas que incentivem as pessoas a fazerem coisas boas nas vidas delas. Excelente. Dá pra perceber muito pra galera que já conhece vocês e que vai conhecer o senso estético, o senso criativo, como que isso é presente. Dá pra ver que é algo relacionado à paixão de vocês, né? E é muito legal quando você consegue conciliar um trabalho que talvez nem tenha nascido como um trabalho, né? E dessa forma criar algo com valor e um impacto muito bom. Excelente. Agora, indo pro lado um pouco mais tangível. Quando mãe de um amigo encontra vocês na rua, tem 10 anos que não os vê, e pergunta, nossa, meu casal, o que vocês estão fazendo hoje? O que vocês respondem? É mais difícil isso, né? É só... Mas eu acho que a gente acaba explicando a primeira profissão da vida, e depois a gente vai desdobrando ela. É mais fácil. Mas eu acho que hoje a gente faz um trabalho muito voltado pra viagens, né? Onde a gente descobre, pra gente primeiro, os locais que a gente visita, e transforma isso em conteúdo pra inspirar as pessoas a também fazerem isso, né? Também descobrir novos lugares pra poder viajar, e viajar é sempre se transformar, né? Então, a gente acha que esse ciclo, ele se fecha de um jeito onde vira um grande propósito pra gente, né? Então, a gente acaba explicando muito como a gente produz conteúdos, principalmente de viagens, usando as ferramentas que a gente tem hoje no mercado, né? Que são redes sociais, e as maneiras que a gente tem de ficar em contato com as pessoas. Pra muita gente, isso não é uma explicação suficiente, né? Ah, também, né? Trabalho com design, Daniel, publicitário, a gente dá uma embolada ali, porque fica mais tangível da pessoa entender que a gente tá trabalhando com conteúdo criativo, né? Porque é difícil explicar mesmo. Excelente. E me fala um pouquinho, eu sei que vocês estão fazendo uma transição, né? Pra se dedicar ainda mais tempo nesse projeto. Me conta, primeiro, como que nasceu essa ideia criativa, da onde que surgiu, né? E como que vocês começaram a desenvolvê-la e hoje já estão fazendo essa transição, né? Então, vamos por partes lá no começo, né? Como que surgiu a ideia do projeto, num pouco? Tá, legal. Eu acho que é bacana essas coisas porque você falou logo de paixão no início, né? E a gente sempre teve algumas paixões que a gente nunca deixou de exercitá-las. A fotografia e depois o vídeo eram grandes paixões, são grandes paixões nossas. E na época que a gente começou a brincar com isso, era um momento onde a gente tava exercitando coisas que a gente gostava muito. Então, assim, não tinha um grande propósito, não era pra trabalho, não era pra fazer um projeto, era pra gente se divertir. E numa dessas saídas que a gente teve pra poder fazer fotografia e vídeo, brincar com isso, foi que surgiu o insight do projeto, né? E era uma época onde a gente tava com uma certa insatisfação com o nosso trabalho. A gente sempre foi muito apaixonado por publicidade e design também, né? Eu também sou da background, também é design. E fotografia e vídeo tá muito linkada com isso também, né? Com o próprio trabalho. A gente nunca teve desgosto pelo nosso trabalho, mas a gente tava num momento um pouquinho chateado com a situação que a gente tava com a nossa carreira, com a nossa profissão, né? E quando a gente trabalha com publicidade, você acaba entregando muito, fazendo muita coisa criativa, e você acaba fazendo isso pra marcas e pra produtos que às vezes você não acredita, né? Você fala, cara, eu tô fazendo uma coisa muito legal e pra vender um produto que eu acho que nem faz bem pras pessoas, né? E aí a gente começou a canalizar essa visão criativa que a gente aplicava pra publicidade, a gente começou a usá-la pra gente, né? A gente falou, cara, a gente precisava de um projeto pra gente, precisava de uma coisa nossa, né? E aí foi aí que numa dessas que a gente tava exercitando as nossas paixões de fotografia e de vídeo, que a gente saiu pra brincar e fazer fotos e aí surgiu o projeto, né? É, e quando a gente publicou o primeiro vídeo, que foi o vídeo de Belo Horizonte, que é a cidade, a nossa cidade, ele foi um vídeo que fez muito sucesso, e depois dele que a gente falou, ah, então talvez a gente consiga estruturar aqui um projeto de viagem, ainda sendo uma coisa muito nossa, sabe? A gente até falou assim, nossa, imagina quando a gente tiver 10 vídeos desse jeito. E hoje a gente tem, sei lá, 40. E aí foi uma coisa super legal que partiu de uma ideia, partiu da gente explorando a nossa criatividade pra depois se tornar um projeto, né? Começou assim. E tem uma coisa bem legal também, que é importante falar, que a gente é muito ligado a propósito. O que o Daniel comentou aqui das marcas e tal, tem a ver com o fato de que a gente sente necessidade de que alguma coisa faça bem pras pessoas, ou toque uma pessoa, seja positivo pra vida dela, a partir do que a gente tá fazendo, seja positivo pra vida dela, né? E nem sempre no trabalho a gente consegue fazer isso de maneira profunda ou de uma maneira bem, assim, com muito amor, né? Assim, a relação entre as marcas é uma coisa muito comercial. Então, tem um limite. Então, pra gente também é muito importante ter propósito, esse tipo de coisa. Então, é muito mais gratificante quando a gente pensa desse jeito. Eu acho que se for resumir, assim, como que nasceu o projeto, nasceu do momento onde a gente tava exercitando as nossas paixões. Eu acho que isso é um raciocínio bem interessante, assim, que se fazia. Animal. Não, puta insight, porque muitas vezes as pessoas já querem iniciar um projeto com todo o modelo de negócio definido, com tudo que eu vou ter, a visão de cinco anos estruturada, mas grandes projetos nascem simplesmente de você exercitar a sua paixão. Você não precisa largar tudo que você tá fazendo pra começar. você pode, como um hobby, você pode, com muita intenção, iniciar um projeto simplesmente pra se expressar criativamente e ver mais sentido naquilo que você tá fazendo pra ter um impacto legal, como você falou, Paulo. E quando você vê, a coisa vai ganhando tração, as pessoas vão se conectando, vão vendo o valor na sua mensagem e aí te leva pro novo patamar, né? Te leva pra novos ciclos aí. Aí eu queria entender como que foi esse novo ciclo, uma vez de... Beleza, fizemos um de BH, a galera compartilhou, deu uma visibilidade, vocês falaram, opa, tem coisa aí. E aí vocês começaram a fazer novos vídeos e pra mais cidades, de repente, passar mais tempo dedicado no projeto. Como é que foi esse ciclo pra estruturar uma base e vocês começarem a criar um negócio disso? Tá. Ó, depois do vídeo de BH, a gente foi aproveitando cidades que são próximas de Belo Horizonte. Então a gente fez Ouro Preto, fez Tiradentes, que são cidades históricas muito legais. Em Otim também a gente foi. E tava muito próximo das nossas férias. Então a gente decidiu fazer uma viagem de carro de Belo Horizonte até Gramado, no Rio Grande do Sul. Então é uma viagem muito legal. E aí a gente passou por cinco cidades e foi filmando, assim. Sem muita pretensão, mas a gente foi filmando. E quando a gente lançou o vídeo de São Paulo, ele foi um vídeo, assim, muito compartilhado. Assim, até mais do que o de BH, né? Depois que a gente tinha feito o de BH. E aí depois dele, que a gente começou a aparecer em blogs, em jornal, um monte de coisa. E também a receber propostas de marcas. Foi depois do vídeo de São Paulo. Depois disso, a gente fechou algumas parcerias bem legais. Tipo, a gente contou da parceria da Gol, que o projeto teve um pouquinho mais de um ano aí, uma parceria com a Gol. A gente viajava todo mês num destino brasileiro. E a gente fez, acho que, sete ou oito destinos internacionais também. Com a Air France e com a Delta, que são as parceiras da Gol. Então, isso já deu um boom no projeto. E também deixou ele mais robusto, de alguma forma, né? E aí a gente começou a trabalhar, viu, beleza, o projeto é estruturado. A gente começou a entender porque o nosso conteúdo podia sentir. Então, a gente também começou a estudar. E ampliar também esses conteúdos. Mas tudo ainda sincronizado com as nossas vidas, os nossos empregos, o estilo de trabalho. Que a gente gosta dele também, né? Então, a gente fazia isso tudo muito junto. E eu acho que agora, que é esse momento que a gente está fazendo a transição, é um momento que ele teve um outro ponto de crescimento, né? A gente está expandindo novos conteúdos, novas plataformas. E aí o Num Pulo, ele está tomando um espaço. Eu acho que, até maior do que o espaço nas nossas vidas, a ponto de a gente fazer a transição e querer focar mais nele, um espaço dentro da gente, sabe? A gente está sentindo vontade e felicidade em querer fazer isso. Então, eu acho que esse é o espaço que faz com que a gente faça a transição, né? Fala assim, pô, está maior dentro de mim e é a vontade de fazer isso aqui. Então, acho que está na hora da gente focar mais nela. Você vê isso. E eu acho que, ainda mais que é viagem, né? O pessoal, é muito comum ter aquelas grandes histórias, né? Largou tudo e foi viajar. Isso é o mais comum, assim. É o que as pessoas, isso atrai até hoje, né? Você faz um post com esse título, já, bom, de gente querendo acessar, porque acho que as pessoas estão muito ansiosas por largar tudo e querer fazer alguma coisa que elas sintam mais paixão. A gente está fazendo essa transição agora, mas o projeto começou em agosto de 2015. Então, tem aí, foram três anos trabalhando dessa maneira. E a gente não largou tudo, a gente simplesmente botou como um projeto na nossa vida, mas as nossas profissões, elas ainda faziam sentido. O que não fazia sentido é o modelo de trabalho que depois de um tempo a gente foi se sentindo o desgaste dele, né? Da gente ficar, a gente se sentir, às vezes, muito travado dentro de uma execução, da profissão, que não permite com que você descubra e faça coisas novas. E a gente percebeu que no projeto a gente poderia fazer isso. Então, respondendo a nossa pergunta, a gente começou sem muito planejamento de como que seria e depois a gente começou a fazer uma estruturação de negócio mesmo do projeto, entendendo quais eram as oportunidades que a gente tinha para poder transformar ele num projeto lucrativo, né? Porque a gente precisa de fazer essa roda girar para a gente poder gerenciar as nossas questões, as nossas vidas, né? Então, a gente começou a entender onde a gente poderia trabalhar no projeto para ele poder trazer retorno para a gente. Não só o retorno pessoal, que a gente já estava vendo que ali era óbvio que viria, mas de onde que a gente traria o retorno também para as nossas vidas, para as questões das nossas vidas, né? E até mudando um pouco a visão também, né? A gente fez até um raciocínio no início, a gente falou, cara, quando que a gente consegue ganhar trabalhando no mercado juntos, né? E quanto que a gente consegue ganhar no nosso projeto trabalhando juntos, né? Claro que é um valor muito menor, né? Mas a gente falou, mas a gente fica feliz com esse valor menor? A gente falou, eu acho que sim, a gente não precisa ganhar o tanto que a gente gerava, né? No mercado de trabalho. Então, a gente começa a fazer esses tipos de planejamento que é um planejamento objetivo de negócio, né? Mas também é de alinhar expectativas pessoais, né? Do que você acha que você quer para a sua vida. E a gente, nesse momento de transição, a gente não vai deixar de trabalhar nas áreas que a gente trabalha, né? A gente está procurando flexibilizar isso. Então, algumas coisas bem pontuais, tipo, horário comercial, assim, a gente precisa flexibilizar essas horas, né? Senão a gente não consegue encaixar as coisas, a gente tem um projeto de viagem. Então, a gente precisa ter flexibilidade nesse tempo para organizar esse tempo. Então, acho que a gente está nesse momento de transição, de flexibilizar, deixar o nosso tempo elástico para a gente conseguir trabalhar ele da melhor maneira possível, colocando um pouco o jeito. Cara, tem muita coisa legal aí do que vocês falaram. Tiro vários insights. Eu acho que o primeiro deles é realmente você não precisa abandonar tudo para iniciar um projeto. Tem esse mito, né? E vocês provaram claramente como que é até mais sustentável você iniciar algo em paralelo para saber também se aquilo realmente vai ocupar uma parte do seu coração, como vocês falaram, maior do que uma simples paixão, um simples hobby que você pode levar para a vida, né? Mas se tornar um negócio, se tornar um projeto de vida, são outros 500 mesmo. Essa questão da flexibilização acho que é muito importante também porque você chega um momento que talvez você não precise abandonar 100%. Se os projetos têm pontes e você pode enriquecer essa troca, por exemplo, design, você trabalhando para outros clientes, para outros projetos, vai ter insight, vai ter um crescimento que você pode trazer para o seu projeto. Então, não necessariamente você precisa acabar com aquilo, além de ser uma renda complementar, tal. Então, você flexibilizar para ter mais tempo e energia para o projeto principal acho que é uma belíssima sacada também e a questão de vocês não odiavam, não odeiam o que fazem. Tem muita gente que fica com essa coisa, nossa, a dor é muito grande, eu preciso mudar, eu preciso sair, mas tem muita gente também que está ok, gosta do projeto, mas não necessariamente vê aquele propósito de brilhar os olhos todo dia de manhã, tal. Mas eu acho que a história de vocês é muito concreta e legal porque se você está hoje num lugar que você gosta mas está ok e sabe que pode ir além, cara, mantém ali, vai explorando coisas em paralelo, vai experimentando, foram três anos aí de aventura, de experimentação com esse projeto para hoje, vocês tomaram a decisão de fazer a transição, mas mesmo assim não é 100%, estão flexibilizando, tal. Então, eu acho que foram três insights aí para quem está na busca da transição muito, muito concretos e legais. E me fala em termos de conselhos para, talvez o cara que esteja assistindo aí essa história falando, nossa, que projeto irado, quais são os primeiros passos que vocês acreditam que esse cara, essa pessoa deva fazer para buscar um projeto num pulo na vida dele? Eu acho que a primeira coisa é olhar para dentro de si e tentar descobrir quais são as coisas que te movem, quais são as coisas que te fazem vibrar, quais são as coisas que você se sente fazendo parte do mundo, contribuindo com esse mundo. É um pouco complexo, não é tão simples, mas eu acho que é começar a fazer esse raciocínio e não precisa ser só nas coisas gigantescas, pode ser nas pequenas coisas, por exemplo, a gente entende que viajar é uma maneira de se transformar e quando a gente se transforma viajando, a gente se abre para novas culturas, a gente abre a nossa cabeça, a gente entende que a gente fica mais aberto para o mundo, a gente fica mais, a gente aceita mais as diferenças, isso tudo faz a gente ser pessoas melhores no mundo, né? Você poderia achar, olhar para a viagem e olhar para ela só como um entretenimento, como uma diversão para a sua vida e que você vai passear. e eu acho que quando a gente entende isso e a gente coloca isso para a nossa vida, a gente entende que a gente pode fazer isso ser um transformador para a vida das pessoas também, né? Então, eu acho que se você começa a olhar para dentro de você e tentar achar esses propósitos e esses porquês dentro das coisas que você já gosta de fazer, eu acho que esse sem dúvida é o primeiro passo para você iniciar qualquer projeto, né? Porque um projeto não é um projeto só pelo formato dele, é porque você está vibrando por aquilo, você está querendo fazer aquilo, né? E quando você está fazendo, quando você está vibrando, você está vendo o propósito no que você está fazendo, aí você começa a enxergar todas as outras coisas, a maneira de formatar, a maneira de você botar isso no seu dia a dia, de você transformar ele num projeto que te traga alguma coisa, né? Seja satisfação pessoal, seja rentabilidade, né? Todo esse raciocínio lógico, ele vai vir depois dessa relação quase que emocional com as coisas que você faz pela vida, né? E tem uma coisa legal nesse processo de... É um processo de autoconhecimento, né? É que é legal a gente experimentar, porque hoje a gente está falando isso e a gente tem essa visão, porque foi o que aconteceu com a gente. Quando a gente começou a viajar, a gente mudou a visão sobre o nosso país, a gente conheceu coisas que a gente não conhecia, pessoas diferentes, culturas diferentes que a gente não tinha nem noção. E isso eu estou falando principalmente até no Brasil, né? A gente viajou muito pelo Brasil. Então, a gente está falando isso hoje, sentindo, porque é uma coisa é sincera, aconteceu com a gente pelo projeto. E é por isso que a gente quer levar para as pessoas. Então, esse processo de autoconhecimento que é o que faz com que a gente depois traga isso para fora, né? Começa depois para fora. E experimentar faz parte desse processo também. É, eu acho que se você colocar aberto, né? Porque é muito fácil você... Porque quando você está no seu emprego, no seu trabalho, você... É muito fácil você ficar imerso naquilo. E ali... E entrar no automático, né? Vai no automático. É, e ali vão ter vários desafios, né? E normalmente os desafios que a gente tem dentro das empresas que a gente trabalha, seja a sua ou seja o empregado, dá na mesma. Eles são grandes, você vai estar muito envolvido neles. Então, eu acho que às vezes tem que ter um pouquinho também de pensar assim, cara, eu tenho que resolver tudo isso aqui, mas eu tenho que me abrir para pensar em coisas novas. porque é fácil você ficar imerso ali naquelas metas, naqueles objetivos que você tem ali dentro do seu trabalho. Perfeito. Então, processo profundo aí de autoconhecimento e começar pelo porquê, né? Que nem o livro lá do Simon Sinek, se você não tiver clareza do seu why, do seu porquê, é muito difícil depois você seguir em frente. Então, acho que faz muito sentido. Agora, uma coisa que você falou que às vezes as pessoas ficam, tem clareza do porquê, mas aí não vem com toda a visão de negócio, de estruturação, de planejamento, de gestão de projeto, então a coisa não sai do ar. Então, o porquê é muito importante, mas se você não tiver execução, aí a coisa vai andar. Então, é importante se botar em movimento, é importante cada semana estar agregando algo novo, pensando como que esse projeto vai ganhar vida. E, nossa, muito bom. E aí, eu queria entender nesse processo, livros, cursos, ou coisas que vocês viram aí, filmes, vídeos, enfim, recursos que inspiraram vocês nessa jornada aí de autoconhecimento, nessa jornada de descobrir o porquê e o propósito de vocês com o projeto. Olha, eu... É, eu falei muito, porque a Paula vai lembrar de nomes, de livros, mas acho que a leitura ela é muito importante. O Simon, por exemplo, é uma referência muito boa, onde ele define lá o Golden Circle, que ele chama, que é o porquê, o como e o... Qual é o terceiro? O quê? O I, how, what? Exatamente, o what. E eu acho que, pelo menos para mim, assim, eu sou mais visual, eu gosto muito de ver vídeo. E, cara, tem muito conteúdo na internet de palestras de pessoas inteligentes que estão passando conhecimento, o canal do Ian é um deles. Eu acho que tem muita fonte para a gente buscar, assim, eu gosto muito de, eu faço muita leitura de livro também, mas eu sou consumidor árduo do YouTube, assim, e tem muita palestra, muito conteúdo legal, então, acho que basta você começar a achar suas primeiras palavras-chave de busca, né, que você vai fazer aquele link ali entre um e outro, entre um conteúdo e outro, e começar a fazer essas buscas. Eu vejo muito TED, então, a gente busca muito desses conteúdos que estão disponíveis, né, que a gente consegue consumir. Legal. E no TED, você falou, né, é uma... TED é sacanagem, né, os caras criaram uma marca e um modelo que é, porra, louvável. E vocês tinham rituais de estudo, como que vocês faziam isso? Era uma coisa mais na academia, ou via dirigindo para o trabalho ou parava, sei lá, 15 minutinhos por dia para realmente ativamente ali buscar algo? Era meio aleatório? Como que era a rotina de inspiração de vocês? Eu acho que ela sempre foi bem orgânica, né? E alguns hábitos que a gente tem hoje, a gente não tinha um, dois anos atrás, tipo, a gente não tem TV aqui em casa mais, pra internet, e a gente basicamente fica vendo YouTube às vezes, fica vendo, isso acho que só ajuda a ter mais tempo pra poder consumir ainda, né? A gente acaba assistindo mais as coisas que são mais na internet. Deixa eu lembrar aqui, é, acho que sempre foi muito orgânico, a gente sempre escolheu, assim, vou jantar e deixo rolando alguma coisa no YouTube, entendeu? A gente nunca teve um momento, ah, vou estudar agora. existia a vontade de aprender mais e acaba que isso vai acontecendo naturalmente, aí durante o dia você fica ouvindo algum vídeo, se não dá pra ver, ou você fica ouvindo algum podcast enquanto tá lá trabalhando, se não se for fazer os dois a pouco tempo, mas assim, tem as leituras também que a gente troca, né? É, é verdade, tem o blog, né? Tem muita coisa no Medium também que a gente tem. Sim, a gente tá tentando responder junto, mas acaba que isso são coisas pessoais, né? Claro, claro, com certeza. Mas é, eu, por exemplo, tive uma época que eu falei, cara, eu preciso assistir pelo menos um vídeo por semana do TED, assim, vou escolher um vídeo por semana do TED pra ver, assim, era um jeito que eu achei... O Daniel trabalha com metas. É, o Daniel trabalha com metas. É, eu falei, vou colocar pelo menos um por semana. Cara, se eu ver quatro vídeos por mês, já tá ótimo, né? Depois de um ano, você viu quase tudo, muita coisa. Então, às vezes, você colocar algumas regrinhas, né? Pra você, assim, pra você falar, eu preciso ver isso, né? De alguma maneira, sempre, com frequência, né? É legal. Eu fiz uma época também, eu fiz uma anotação, assim, deixa eu anotar todas as coisas que eu acho que vão me trazer algum aprendizado e que eu preciso fazer com frequência. Aí, porque você, às vezes, você adquire algum hábito e se você não trabalhar esse hábito com uma frequência, você vai perder ele, vai deixar de ser um hábito, né? Então, às vezes, é legal você ter umas notinhas pra falar, olha, ver um TED é legal, abrir um livro novo é legal. Então, às vezes, eu já fiz uma brincadeira de deixar um checklist de coisas que você não pode deixar de fazer, porque, às vezes, você tá fazendo em algum momento, mas, por causa do contexto, você acaba deixando ele um pouco de lado. Então, acho que, pra mim, assim, o meu processo passa um pouco por aí. Ah, legal. Não, muita coisa boa também aí pra aprender. Você falou de hábitos, né? Você precisa criá-los, não adianta começar uma semana e abandonar, né? Tem gente que fala que são 21 dias, tem gente que fala 66 dias, pouco importa, tem que ser um bom tempo, né? A questão de metas, super interessante também, metas generosas, né? Você não botou assistir três vídeos por dia do TED, porque, senão, depois do terceiro dia, você enlouquece, né? Um vídeo por semana, tal, aí, ao longo prazo, você vai conseguir ter um conhecimento legal. dos vídeos, eu não sei se você falou de anotações também, de você ter anotações em sites de coisas que vocês viram? Você falou sobre isso também? Eu faço, eu faço. Eu, na verdade, assim, quase tudo que eu tô vendo, eu tenho, eu tenho meu bloco de notas lá, uso as ferramentas, né? Pra poder fazer isso, digitais, que faz com que você tenha o celular na mão pra poder fazer isso muito fácil. Então, toda vez que eu tô consumindo conhecimento, eu tô fazendo anotações também, porque, né? A gente não tá só absorvendo, né? A gente tá pegando aquele conhecimento e fazendo cruzamentos com tudo que a gente pensa, que a gente gosta, que a gente quer fazer. Então, e não tem hora melhor do que na hora que você tá consumindo aquele conhecimento, porque é ali que tá vindo os insights. Eu tenho... Eu também faço, eu também anoto quando eu venho uma ideia na hora. E a gente compartilha muito, né? Manda pro WhatsApp do outro, olha esse vídeo, olha não sei o quê, que eu tô compartilhando. E eu tenho uma coisa... Eu demoro pra ler os livros, porque eu não consigo ler um livro do início ao fim sem eu fazer conexões com as minhas coisas. E isso acaba diminuindo o meu tempo de leitura. Então, às vezes eu tô lendo... Depois que eu li 20 páginas do livro, eu já tô... Minha cabeça já tá voando em coisas que eu quero fazer, que eu tô pensando, né? E aí eu tenho que me recuperar pra aquela leitura. Então, eu acho que você puxar o momento que você tá absorvendo conhecimento e já transformar ele em novos conhecimentos pra você, eu acho que é uma coisa que eu faço pra mim e que eu gosto muito. Excelente. Essa é uma jornada que a gente chama da informação. Você cria contexto, ela se torna conhecimento. E do conhecimento, você cria aplicação e ele se torna aprendizado. Então, essa jornada, se você só ficar no lado da informação, é tanta que não vai te levar a nenhum lugar, né? Você precisa criar essas conexões mesmo e é aí que fica... Você filtra aquilo que realmente faz sentido pra você. E eu gostei muito do que vocês falaram também de trazer, criar oportunidades pro enriquecimento, pro aprendizado, ganhar um pouco o espaço do entretenimento. Então, em vez de TV, pra gente ser contaminado com todas aquelas notícias do mensalão e porrada de coisa que tá acontecendo de ruim, vocês desenvolveram hábitos pra, em momentos de entretenimento, vocês terem a oportunidade também de se inspirar através de um, dos vídeos no YouTube ou de repente, né? Não ter, ter momentos de foco maior, porque a TV, às vezes, de background, eu tô lendo até aquele, a única coisa agora e mostra que realmente nós não conseguimos fazer duas coisas bem ao mesmo tempo. Por mais que a gente se considere multitarefa, é uma ilusão. Então, com certeza, isso aí ajuda. Agora, perguntar pra vocês, porque parece que vocês multiplicam as horas, né? Porque trabalho normal, projeto desse, pô, casal, eu queria entender... Não sei. Exato, nem eu. Então, a gente quer saber aqui como é que vocês fazem pra multiplicar as horas de vocês e eu quero saber também dos desafios, né? Qual o maior desafio que vocês veem hoje ou já viram? Porque eu acredito que vocês têm uma complexidade a mais que é tanto pro bem quanto pra potenciais desafios que é casal, né? Que envolve não só relação de projeto, envolve relação emocional, envolve TPM, envolve um monte de coisa. Eu também tenho muito projeto em casal com a Thaísa. Então, eu queria entender de vocês, primeiro, o que vocês fazem pra multiplicar pro tempo de vocês e, segundo, os principais desafios que vocês enfrentam. Olha, assim, sobre trabalhar junto, né? A gente trabalhou seis anos no mesmo lugar, que é a agência do Daniel. Então, assim, a gente começou primeiro trabalhando tudo junto. Depois, a gente ficou amigo e depois a gente virou um casal. Então, trabalhar junto é uma coisa que é natural pra gente. Acaba tudo junto. A gente consegue conjugar isso com a nossa vida e o emocional e tudo junto a gente tá acostumado. Agora, o nosso desafio hoje é justamente o tempo. A gente conseguiu fazer tudo junto até hoje, mas realmente as coisas ficaram muito apertadas. num nível que a gente teve que fazer as escolhas, teve que falar beleza, agora a gente vai ter que escolher, não cabe mais na agenda querer fazer tudo. E é por isso que a gente tá no desafio de flexibilizar o tempo pra poder aumentar as coisas do projeto. Até porque o trabalho que a gente faz com o Numpulo, ele gasta bastante tempo. A gente gasta bastante tempo, a gente filma muitas educações nas viagens, a gente filma muita coisa com muito detalhe quando a gente vai fazer os vídeos. Então, assim, o tempo pra gente é um desafio grande hoje. E a transição tem muito a ver com isso, porque a gente teve que fazer escolhas. É, eu acho que, assim, eu sei que um cara muito com a profissão e com o trabalho apenas, digamos assim, que já é muita coisa, a minha dedicação sempre foi muito grande. A da Paula também, a Paula também tem um pouco desse perfil. Então, se você quiser e você tiver uma relação boa com o seu trabalho, você vai consumir todo o seu tempo com aquilo. É fácil fazer isso, né? Porque os desafios são infinitos, assim, você não sai de um dia resolver todos os seus problemas do trabalho. Então, assim, isso mostra pra gente que o tempo, ele é um pouco, nós somos capazes de determinar o que a gente faz com ele. Então, quando eu tinha, quando eu tava, a gente tava só trabalhando na nossa produção, eu vivia o meu trabalho, assim, acordava, trabalhava, dormia pensando e fazendo só aquilo. Então, se você quiser ficar até meia-noite, todo dia, simplesmente envolvido com o seu trabalho, você consegue, né? A gente fazia isso. E aí, a gente foi percebendo, cara, só que a gente consegue conseguir botar alguns limites, né? Então, quando a gente começou a colocar limites nas nossas coisas, a gente começou a ver que dava pra gente gastar tempo com outras coisas. Então, às vezes eu chegava em casa e falava, olha, ok, meu trabalho, a gente tá com um projeto lá dentro do trabalho excelente, muito bacana, mas agora, a partir desse momento, eu vou cuidar de outra coisa. Porque o que tá lá, só amanhã que eu vou pegar de novo. Então, a gente começou a colocar esses limites pra poder sobrar mais tempo pra outras coisas. Eu acho que esse raciocínio foi um... pra mim foi novidade, assim, porque, como é um pouco oca-rólico, então, pra mim, o trabalho era tudo, e aí eu comecei a sentir prazer em estar fazendo outras coisas, em estar podendo dividir o meu tempo com uma outra coisa e não só ali, né, enfurnado dentro daquela mesma... daqueles mesmos desafios, assim, tava criando novos desafios, criando novas coisas pra fazer e isso trouxe uma mudança de vida muito grande, assim, e aí eu acho que o tempo, ele é, ele é, talvez, o maior recurso, né, o principal recurso que você vai ter na vida, porque ele é limitante também, né, a gente, nós somos infinitos na nossa vida, né, nós temos um tempo de vida, então, na hora que você começa a entender que esse é um recurso escasso, você começa a fazer um gerenciamento mais inteligente dele, né, e é muito fácil você se envolver e falar que você não tem tempo pra nada, né, então, acho que, mas é difícil você começar a entender que você tem que gerenciar esse recurso, né, e depende muito do que tá na sua cabeça, depende muito de como você faz isso. É, se você deixar solto, parece que você perde controle sobre ele, então, você tem que aprender a retomar esse controle. E uma coisa legal que o Daniel falou é que a gente ficava muito focada no trabalho e, de repente, a gente olhou e falou, nossa, mas dá pra fazer muito mais coisas, né, não precisa ser só isso. E aí, dá até um certo desespero, porque você começa a querer fazer um monte de coisa e aí você tem que aprender a gerenciar esse tempo pra que você consiga, de fato, executar essas coisas, não fique só maluco querendo fazer tudo e ansioso querendo fazer tudo. E aí, lá no, eu comecei, no meu caso, né, eu comecei a fazer raciocínios dentro do meu trabalho aonde eu gastava tempo se necessário e como que eu poderia fazer pra esse tempo ficar melhor, ter um recurso melhor. Então, tem coisas que eu posso delegar, tem coisas que eu posso dividir, tem coisas que eu não devo me preocupar porque não tem solução, então você começa a fazer esse raciocínio e ele é muito importante. Hoje a gente tá começando a fazer agora até pro projeto, porque ontem a gente tava, tem uma fila de vídeos pra editar, e a gente foi falando, cara, Paula, eu poderia sentar aqui e editar os cinco vídeos que tem pela frente, mas eu vou fazer só isso. E tem coisas tão importantes quanto que a gente tem que cuidar do projeto que não é só eu fazer a edição dos vídeos. Então a gente falou, cara, será que tá na hora de trazer uma pessoa pra ajudar? A gente já começa a fazer esse raciocínio. E eu adoro editar os vídeos, pra mim é um prazer enorme de fazer a edição, mas talvez o meu recurso de tempo fique melhor se eu aprender a compartilhar isso e a delegar isso de uma maneira onde eu aproveite melhor o tempo. Com certeza. Cara, tempo é de longe o nosso bem mais valioso, né? Como vocês falaram, não tenho dúvida nenhuma. E aprender a falar não, pra mim, é uma das coisas mais difíceis do mundo e uma das coisas que podem mais trazer valor pra sua vida, né? Então, vocês estão conseguindo fazer isso bem e ter a consciência de que em alguns momentos você precisa fazer uma máscara da multiplicação. Isso pode ser através de pessoas, na equipe, através de reestruturações, de repriorização. Então, fazer isso no dia a dia, não só no trabalho, mas também em relação à própria vida, né? É muito, muito importante mesmo. Muito bom. E, pra finalizar, eu quero só... a qualidade do tempo, né? A qualidade do tempo é muito importante. É, a qualidade é tudo, porque, que nem a Einstein falava, né? Bom, a relatividade, né? Um minuto fazendo algo muito ruim pode passar mais devagar do que uma hora fazendo algo muito prazeroso, né? Então, a qualidade do tempo é muito importante. Eu quero entender de vocês agora próximos passos, né? Eu quero saber o que que esse propósito tá levando vocês, grandes sonhos, novos passos aí do projeto. O que que tá fazendo seus corações baterem mais forte aí com os próximos passos? A gente tá, a gente tá agora num processo onde a gente, o projeto, ele, a gente teve um, lançou ele com um formato, ele teve uma reflexão muito grande por causa do formato, por causa da ideia, ele se desenvolveu e cresceu a partir daí. Agora, a gente tá olhando o projeto mais como um todo e como que a gente pode transformar ele em algo ainda mais interessante comercialmente, né? Pra que ele traga recursos pra gente. Então, a gente tá expandindo a produção de conteúdo, produzindo novos tipos de conteúdo, pra gente poder ficar mais, ainda mais flexível pra poder trazer recursos pro projeto, né? Então, a gente tá, então, passando por um processo de reformatação dos conteúdos que a gente produz, né? E intensificando a nossa relação com a base de pessoas que acompanham a gente, né? Então, a gente tá com a proposta de lançar lives, de fazer mais conteúdos que a gente se interage, né? Com as pessoas pra gente poder crescer e gerar, né? Criar essa comunidade que tá em volta dos propósitos que a gente levantou, né? Então, a gente tá passando por esse processo de formatação e o principal é que a gente tá abrindo mais tempo pra gente poder conseguir fazer essas execuções, né? Então, acho que o projeto hoje tá bem nesse momento, bem nesse passo. Isso. E aí, a gente tá trabalhando com formatos diferentes de vídeo e a gente fica muito empolgado porque a gente já gostava de fazer o vídeo do grupo, aí tem mais vídeo pra fazer, então a gente tá muito empolgado. Dá vontade de passar um mês em cada cidade só pra fazer 200 coisas. e a gente tá também conectando as coisas que a gente, as nossas skills, as nossas habilidades com o projeto, né? Então, recentemente agora a gente lançou, a gente tá com a ideia de lançar vários produtos, né? Então, a gente já lançou os tênis com a marca, no pulo e a gente, foi legal porque quando a gente lançou o tênis, a repercussão foi muito bacana, principalmente porque a gente conectou um produto com os nossos propósitos, né? Então, quando a gente viaja, as pessoas têm muito orgulho de ver o vídeo que a gente produz naquela cidade. Então, a gente falou assim, cara, as pessoas querem manifestar o orgulho que elas têm pela cidade delas, então a gente pode criar mais maneiras das pessoas manifestarem isso, né? E foi aí que a gente criou os tênis pensando nisso, então a gente criou o tênis por cidade, né? Pensando assim, pô, se o cara gosta muito da cidade dele, ele usar um produto que manifesta isso é uma maneira dele se expressar, é uma maneira dele colocar as visões que ele tem do mundo pra fora. E foi aí que a gente lançou os produtos de tênis. Então, agora tem mais coisas dentro dessa linha que a gente está programando, né? A gente está olhando parcerias com outros tipos de produtos que têm a ver com essa visão de propósito e que têm a ver com viagem também, né? Então, a gente está agora estudando isso, tem algumas propostas que a gente está analisando nos próximos dias e a gente tem a ideia de fazer mais coisas. A gente tem a ideia de... A gente quer fazer livro mostrando as nossas experiências que a gente teve, né? Nesses anos de projeto com fotografia, mostrando bastante material. Então, a gente está com ideias que a gente tem no papel pra gente colocar em prática. Cara, animal. Impressionante. Eu conheci... Eu já tinha visto um vídeo de vocês, assim, mas conheci a história de vocês há pouco tempo no evento lá do Viajar Pra Sempre que foi bem inspirador pra ver essas histórias aí de pessoas já conseguindo caminhar em direções muito legais. E vocês foram que mais me chamaram a atenção por vários motivos, né? Eu acho que o propósito de vocês ficou muito claro. Eu acho que a execução de vocês ficou uma coisa, assim, absurdamente inspiradora. E a visão de vocês eu acho que é a mais interessante de todas porque de uma maneira bem realista, bem racional, mais inspiradora, vocês estão criando uma coisa que eu tenho certeza absoluta que ainda vai ser muito grande. Vai ter um impacto ainda maior porque faz muito sentido. É a forma como vocês estão construindo, né? Sempre de um propósito, de uma visão muito rica pra coisas bem concretas do dia a dia, pra pílulas, onde tudo se comunica, onde tudo faz parte de um grande guarda-chuva, de um conceito, de uma big idea. e vendo as ferramentas e a forma como vocês trazem também, acho que tá sendo muito legal e eu não tenho dúvida que vocês vão atingir e inspirar ainda mais pessoas. E já me inspirou bastante, nesse fim de semana mesmo, já comecei a fazer várias reflexões. Porque muita coisa que eu aprendi na minha vida passada, lá como diretor, na L'Oreal e tal, acaba quando você empreende, você não traz exatamente tudo igual, né? E eu tava deixando de aproveitar várias reflexões legais e vendo a história de vocês sobre a estratégia de pegar o Hero Hub Help e tal, eu falei, cara, pode crer, isso daí faz muito sentido. Vocês aplicaram uma série de conhecimentos das profissões atuais de vocês pra empreender e levar o negócio pra um estágio ainda maior de impacto. Então, isso, com certeza, é muito inspirador. Então, tem várias inspirações aí, a ideia, o casal, a forma como vocês fazem. E quando você traz tudo isso num pacote só, não tem como não ser sucesso, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai ver ainda muita coisa legal. E pra finalizar, eu queria saber, de repente, uma frase de cada um, ou uma frase aí de vocês. Se vocês pudessem publicar no Outdoor, na Lua, e todo dia a galera pudesse ver e se inspirar, o que vocês diriam aí como frase? Tô melhor que eu nisso. Eu acho que tem uma frase que ela já virou clichê, assim, mas que ela é muito verdade. E hoje, as pessoas, de tanto que ela virou clichê, as pessoas acabam questionando ela, né? Porque quando todo mundo repete uma coisa, você fala, não sei se é tão assim, mas na verdade é, cara. A gente tem que fazer o que a gente gosta, assim. Eu acho que faça o que você gosta, é isso que eu escreveria. Porque é daí que você faz todo o resto do Luísmo. Eu já vi, hoje eu já vi, gente, artigos questionando isso, né? Você tem que fazer o que vai gerar dinheiro pra sua vida, porque senão você vai passar por aperto. Fazer o que gosta não traz retorno. Mas, cara, a felicidade vai estar em você estar todo dia sentindo um pouquinho o que você faz, o que você gosta, e aquilo te traz alguma felicidade. E a vida vai ser uma somatória de tijolinho de felicidade que você colocou. E se você não conseguir colocar isso um pouquinho todo dia, a sua vida não vai ser tão legal. É, e eu acho que na verdade é um pensamento que eu gosto de ter, que é um pouco linkado com isso que o Daniel falou, que tirando esse clichê que existe, quando a gente pensa em trabalho, eu sempre tive comigo que eu não tenho muita separação de mim, sabe? Eu, o trabalho é o papel que eu tenho no mundo, ele não é só uma coisa mecânica que eu vou lá e faço. Então, quando a gente fala que é pra você ir atrás de uma coisa que você gosta, é porque é você, é a sua vida, não faz o menor sentido você fazer uma coisa que você odeia ou que você não gosta, que você não acha que blá, entendeu? Não dá pra você viver a vida blá, não faz sentido, entendeu? É um pensamento que a gente tem, a gente pensa muito parecido em relação a isso. Então, eu acho que tem a ver um pouco com esse tipo de coisa. Até porque, mesmo que se você fizer alguma coisa que você gosta, vai ter os momentos que vai estar cheio de coisas chatas que você tem que fazer. Se você já não gostar disso, vai ficar insuportável, entendeu? Então, assim, tem que ir. Perfeito, eu tava fazendo... Fala e faça o que você gosta, tipo isso. Muito bom, muito bom. E isso dos perrengues, eu tava fazendo um vídeo esses dias exatamente sobre esse conceito, sobre qual sanduíche de merda você quer comer. E aí, é muito legal, porque é isso, tudo na vida vai ter coisa ruim, por mais incrível que seja o projeto, o propósito. Então, você tem que escolher não apenas o que você ama fazer, mas aquilo que você ama fazer o suficiente pra quando pintar o sanduíche de merda você comer amarradão e seguir em frente, né? eu estou bem ligado aí com tudo que a gente falou. Cara, animais, Niel, Paula, obrigado pela presença de vocês, uma aula de inspiração, aula de... E não é aquela inspiração longe, é real, né? Gente como a gente aí, mas conseguindo criar algo super impactante. daqui a alguns anos não tenho dúvida nenhuma que é Jô Soares, é, minha irmã... Não, Jô Soares nem tem mais esse troço, mas enfim, é... É ainda mais sucesso aí pelo mundo, com certeza com impacto muito legal e foi uma honra poder tê-los aqui trocando essa ideia nesse momento aí de vida de vocês. Muito obrigado. A gente te agradece, a gente ficou muito feliz em poder falar sobre isso, conversar, bater um papo tão legal igual a gente teve aqui, a gente te agradece. Isso mesmo. Obrigado, pra gente poder falar do projeto é sempre um grande prazer. Top. E como que a galera pode conhecer mais sobre o projeto, conhecer mais sobre vocês? Eu vou botar tudo na descrição, mas só pra galera ficar aí em mente. Legal. A gente tem os canais de redes sociais é onde a gente mais explora, né? A gente cresceu muito no Facebook, mas acho que hoje o Instagram é onde a gente tem mais fluxo de conteúdo sendo produzido. Então, pode acessar o arroba num pulo, né? Que você vai conseguir ver os conteúdos que a gente produz lá com frequência. Mas a gente tem também o Facebook e agora a gente tá com o YouTube, que também é youtube.com.br num pulo, onde a gente tá começando a produzir mais conteúdos de blog, conteúdos que a gente tá conseguindo, dicas de fotografia ou dicas de viagem que a gente tá colocando pra poder inspirar as pessoas a quererem viajar mais, se transformarem e serem pessoas melhores do mundo. e aí no YouTube vai ter bastante coisa nova agora e no Instagram principalmente por conta dos stories é onde a gente mostra na hora quando a gente tá viajando e acompanhar a hora. Delícia. Ótimo. Obrigado, gente. Valeu mesmo e até a próxima. Obrigada. Tchau, cara. Valeu. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse bate-papo? Bom demais, né? Cara, o casal é nota 10. Eu me inspirei muito conhecendo melhor a história deles. A gente foi no evento e teve a oportunidade de não só conhecê-los mas conhecer toda a jornada deles até hoje e dá pra sentir que eles vão brilhar demais ainda aí no futuro então eu quero acompanhar muito esperto espero que tenha te inspirado espero que tenha te ajudado a ver que é possível e tomar uma série de decisões aí no seu dia a dia pra iniciar um projeto interessante que você veja propósito que esteja conectado com a sua paixão porque é mais simples do que a gente imagina. E não quer dizer que é fácil mas é simples então se bote movimento pegue essas referências aí e bota pra cantar. E se você curte outras histórias como essa dê uma olhada aqui nos outros Lifehacker Talks porque tem muita gente boa aí gente como a gente conseguindo se reinventar conseguindo criar um impacto legal no mundo então é só dar uma olhadinha curtiu? Dê o seu like compartilha essa mensagem com uma galera que talvez seja nesse momento também de vida buscando uma transição e não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações porque assim você não vai perder nada no futuro. Beleza? Até a próxima!